Na valente terra nordestina Lampião em suas andanças Chegou a uma das regiões mais secas e inóspitas do Brasil O povoado de Santa Brígida na Bahia Onde vivia Maria de Ideia Que mais tarde seria conhecida como Maria Bonita Primeira mulher a fazer parte do cangaço A novidade abriu espaço para que outras mulheres acompanhassem os cangaceiros Trazendo consigo um grande problema para o bando A gestação e o parto A gravidez do cangaço era uma grande preocupação para os grupos Além de serem redobrados os cuidados com a segurança do bando Eles procuravam lugares ermos Fora da rota de volantes Mais próximo a coiteiros de confiança E eventualmente de uma boa parteira As crianças não eram amamentadas pelas mães naturais Mas deixadas com amigos de confiança Em coitos seguros Assim ocorreu com Expedita Ferreira Filha única de Lampião e Maria Que logo após o nascimento Foi entregue pelo pai A um casal que já tinha 11 filhos Durante os 5 anos e 9 meses que viveu até o falecimento dos seus pais Só foram visitados 3 vezes A vida no cangaço já era perigosa e sacrificante para homens feitos Imagine para uma criança indefesa O auxílio de parteiras constituiu exceção no cangaço A falta de assistência ao parto Em algumas situações implicou em óbito dos recém-nascidos Assim, das gestações de Maria Bonita Somente uma criança conseguiu sobreviver Justamente a que veio ao mundo pelas mãos de uma parteira O parto transvaginal normalmente evolui de forma espontânea Para isso, é preciso que o canal, as contrações urinárias Musculatura abdominal e pélvica Além do feto e seus anexos Interajam de forma harmônica O surgimento da normalidade nesses fatores Pode levar a distorcias Determinando a impossibilidade de progressão do parto Por via natural Culminando com a morte da mãe Ou do concepto na ausência de assistência adequada Como exemplo, temos o de Adelaide de criança Que morreu em 1936 nas Catinhas Sergipanas Após uma provável distorcia Os partos eram realizados em condições precárias E sem os mínimos cuidados com mãe e filho As cangaceiras tinham partos normais Sem nenhuma higiene O umbigo do menino era cortado com unhas E não contraía tétano Inúmeras infecções Poderia colocar em risco de vida A cangaceira grávida nos ermos da Caatinga Sem médicos e assistência pré-natal O abortamento e suas complicações Diabetes gestacional Trauma abdominal Hipertensão materna Além de deslocamento prematuro da placenta Choque hemorrágicos E apresentações anômalas Embora não tenha registros precisos Tudo leva a crer Que a mortalidade maternal fetal nos bandos Não era desprezível Já que não havia o mínimo de planejamento familiar Assistência pré-natal E assistência ao parto Tripé é esse responsável pela redução da morbidade E mortalidade perinatal nos dias atuais Os anais do cangaço registram ainda fatos curiosos Empiricamente os tabarelos eram capazes de perceber a gravidade de alguns quadros Realizavam diagnósticos e até prognósticos Que é isso? Que é isso? Que é isso? Legenda por Sônia Ruberti